E aí Olha pela câmera como que faz E olha o bolso Bolsonaro Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Oi Tudo bem? Como é que é o nome de vocês? Eu tô gravando, tá bom? É um vídeo pro meu canal no Youtube Vocês vão aparecer, vocês gostam do Youtube? A gente tem um canal É, é o seguinte A gente tá procurando aparecer uma pessoa lá no nosso apartamento Pô, essas crianças Duvido que elas aterrorizem alguém Impossível Impossível Caralho Tava me assistindo Viado Como eu não tinha visto essa merda Meu pau De palhaço Não passou ninguém aqui agora não? Pô, vocês já tinham reparado? Eu não tinha reparado Vocês não viram ninguém não? Não, não Tipo assim, eu achei que ele tava meio nervoso Será André? Mas é duas crianças André? Meu Deus Não são crianças não Não, eles têm 12 anos Eu queria que a namorada do Zanella É irmã do Léo da Ornete É mesmo? Ai André, eu acho que você tá implicando demais Léo da Ornete? Eu conheço adolescente agora Eu já fui pirralha assim também De fazer zoeira com os outros Ai André, mas eu não acho que um desses meninos é o palhaço, né? Aham Ó, vamos ser honesto Filho da mãe Filho da mãe Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma Calma André 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 Caiu a peruca Vocês acham que eu uso peruca? Eu não uso Oxi Quem são vocês? Meu Deus Gente André Criança Calma André Criança Ele pediu pra não contar se aí Bateu lá na campainha de vocês Por que você pediu ele pra fazer isso, mano? Você tá doido? Senta ali, você também Senta ali, você também Senta ali Vocês tão doidos? O Instagram falou que ia me pagar pra fazer isso Quem te falou que ia pagar pra fazer isso? Não sei quem eu não conhecia Mano, vocês tem ideia que eu ia chamar a polícia que a gente tava com medo no nosso apartamento? Os pais de vocês sabem que vocês tão fazendo isso? Não, esse aqui é um ator de primeira linha Esse aqui é muito melhor que a Mel Maia Olha as caras de bocas que esse cara faz Esse aqui da Champion é o verdadeiro campeão Ah, mas eles vão saber Vocês moram aqui? Não, não Poupa, eu não conto pra eles Ah, seus pais vão saber disso Não, a gente só queria o dinheiro Qual que é o nome de vocês? Muito largo Lucas Lucas e? Lucas E a gente perguntou pra vocês se vocês sabiam de alguma coisa e vocês não falaram nada, né? Eu sabia que vocês estavam mentindo Porque a gente tem muito medo deles Recompensa? É o teu culto? Tu ia ganhar VBucks no Fortnite, cara? Tu tava assombrando a vida do casal pra ganhar VBucks, teu pobre Teu pobre Ai, porque eu quero a skin da Páscoa Vai tomar no cu Ele ameaçou a gente Ameaçou? Como se ameaçou? Quem que ameaçou, gente? A gente não sabe, é um cara do Instagram Mas ele... Ele transferiu dinheiro pra vocês, é isso? Quanto que ele pagou vocês? 150 reais Cê tá de brincadeira Tu arriscou a tua vida Tu ia ser preso Ia morar na Febem Tu ia morar na Febem por 150 reais, teu merda Tu teve a proeza de se vestir de Gohan Do Dragon Ball E enfiar A cara do Itchacoisa na tua cara feia Pra 150 reais, seu pobre Pô, tu me fodeu 150? Um cara do Instagram? Sim Mas cês sabem quem é? Não E aí, o que que ele falou pra vocês fazer? O que que ele falou pra vocês fazer? Ele falou pra gente fazer brincadeira com você Que dava 150 Aí a gente ia dividir 50 pra cada AAAAAAAA Mas aí, tu me fodeu 50 pra cada Tu não compra uma pizza onde eu moro, caralho Tu não compra uma pizza da pior das pizzas Aqui só vem a poa da massa Não vem nem recheio nessa merda Casca de catupiry? Não, não dá o dinheiro 50 reais é dinheiro pra caralho Porra Tu é burro, moleque Pô, 150 pra uns 3? Ok Pra uma criança é dinheiro pra caralho Mas 50 pau Tu não compra uma skin Nem no Istanbul Guys, teu pobre Ele fazia isso Você joga pra ele a responsabilidade Eu não tava esperando um desfecho desse Não tava esperando Qual andar que vocês mostram? Eu vou lá falar com o pai de vocês Vocês tem noção que eu ia chamar a polícia pra vocês? Gente, a gente ia chamar a polícia A gente não sabia se era um bandido A gente não sabia se era um psicopata Não, por favor Não, por favor, por favor Não, a gente conta tudo, por favor Pô, chama o Taspi O cara é caço Põe o Taspi o careca Num quarto preto Tudo preto ou branco Qual assombra mais o quarto? Pô, porque no Big Brother Os caras fazem o quarto branco Que te deixa assombrado Me bota eu com vocês quatro Pra vocês verem Cara é caço Se eu não vou assombrar vocês, teus merda Só nos chamam nossos pais Eles não podem saber Por favor, por favor Por favor Eu falei que não ia dar certo É, vocês vão apanhar se souberem, né? Vocês vão apanhar feio mesmo Porque primeiro Vocês dois mentiram pra gente Por favor, não Por favor, não Por favor, não A gente perguntou pra vocês e falaram que não sabia de nenhum palhaço Não, por favor, não A gente só queria dinheiro A gente não sabia de nenhum palhaço É, a gente não sabia de nenhum palhaço Gente, vocês fizeram escolha de 50 reais Mas André, eles são criança também, André Criança não é do... esses pivete marmãs Criança é o caralho, 50 conto? O que vocês acham que essas crianças vão fazer com 50 pau? Se não for gastar no Istanbul Guys Ou com skinzinha da Páscoa no Fortnite Porra Eu sou um óculos retrô do Gui Araújo Branco, véi Gente, então é o seguinte Vocês vão contar tudo? A gente conta tudo, a gente conta tudo Tá Ah, vocês acham que eles vão gastar com puta? Meu Deus, meu chat é maluco, mano Então vamos subir lá no nosso apartamento Porque a gente vai conversar bem sério agora Antes que a gente conte pro pai de vocês Pra vocês levar uma surra Tá Tá Vamos já pra dentro Mano, eu não acredito, véi Não acredito que esse menino saiu correndo, bicho Cara, eu... Meu Deus E o pior é que eu não sei nem onde esse menino mora Mas esses dois vão contar agora pra nós, André Meu Deus, mano Eu não acredito Podem sentar aí os dois Raiva desse menino... Nosso Deus Cara, eu não... André, eu não vi pra onde aquele menino foi Você não viu? Ele saiu correndo lá Como é que ele se liberou? Tipo assim, livrou Você não tava segurando o braço dele? Eu tava segurando, mas eu tava de olho nos dois também E aí ele soltou que o braço dele é fininho Cara, eu não consegui mais... Eu saí correndo E ele saiu correndo e deixou vocês dois aí E agora quem vai falar tudo pra gente são vocês Vão... Começa... Já desembuchando Já Ai, agora... O cabelinho do Zenela Cabelinho natural Dessas crianças aí de 11 anos Porra Agora tu tá tremendo, né? Agora tá tremendo pra caralho Na hora que era pra... Pra fazer assombração Assombrava Agora o Mucalol Do bonezinho Da Under Armour Esse aqui tá achando bi como se a vida fosse um morango Conta pro pai, né? Agora vocês tão preocupado, né? Primeiro de tudo Qual que é o nome mesmo de vocês? Lucas Lucas e você? Lucas E o nome do outro tá junto? Dudu Dudu Tá, aonde que o Dudu mora? Por que que ele foi correndo pra lá? Onde é que ele se escondeu? Ele se escondeu lá na outra torre Por quê? Ele mora lá? Ele não pode contar Ah, então é a torre do meu pau Ou tu conta Ou tu para de ficar com medo Vai ficar assim caladinho Porra Então pode contar? Então beleza Então vou levantar e vou lá no portarinho Perguntar quem que é os pais de vocês pra mim lá contar Não, por favor, não Por favor Por favor, não Tá, então vamos desembuchando Desembuchando Quem que é? Ele é o Dudu Eduardo é o nome dele? Sim E ele mora naquela torre do lado? Sim Mora? Vamos, vamos, gente Vamos começar a falar Senão eu vou falar pros seus pais O Dedé é poucas Já já o Dedé tá assim, ó Já é, tio Vai contar ou não vai? Já já o Dedé tá assim Esse cara é louco Ele mora nessa torre? Nessa torre aqui? Não, ele mora lá na outra Onde mora na outra ou nessa? Moram na outra Como assim, gente? Fala a verdade É verdade Vamos lá contar pros pais dele, tá? É melhor Vamos lá contar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Gente, ou vocês me falam a verdade Ou eu vou contar pro pai de vocês Eu tô falando sério Eu não tô brincando, não Eu tô gravando isso aqui Mas isso aqui não é brincadeira, não Tá Lucas Abra a boca Abra a boca Vai, anda Desembucha Pô Se eu fosse o Lucas essa hora Eu ia fazer o Fa... O Simples Vai ficar assim, ó Daí lá Fala Eu ia falar assim Ah, tá Por que que vocês fizeram isso? Ó, me conta Por que que vocês fizeram isso? É... Um cara me mandou uma mensagem no Instagram É... Dizendo que ia me pagar Pra fazer uma brincadeira com vocês Aí eu falei pro Dudu fazer isso Tá, e o que que o cara falou? Ele falou o nome dele? Não Falou quem que ele era? Da onde que era? E o que que ele fez? Ele fez um pix pra você? Não O que que ele fez? Não Como que ele pagou você? Ou ele nem chegou a pagar? Não Hahaha Se fudeu Continua pobre Continua sem roupinha no seu jogo online E tá fudido Não pagou ainda Gente É muito inocente né mano? Mas é que... Também André, eles são crianças né? Ah, mas pra vim ficar atrasando nossa vida vim Gente ó, deixa eu falar uma coisa com vocês Eu vou falar a verdade Eu tô muito assim, tô muito nervosa Eu tô tentando não brigar com vocês Falaram que o nome de um do cara que ofereceu pras crianças era Leumas Mas não sei se é truque Vocês são crianças? Mas eu tô muito nervosa Eu tô querendo muito ir falar com os pais de vocês de verdade Ok, tá Então ok Esse menino, esse cara Esse cara mandou mensagem pra ele E aí? Em que momento que ele chamou você? O que que ele falou? Você foi lá e chamou os dois? Dudu e o Luca? Não E aí eles toparam fazer porque você ia dar o dinheiro pra eles, isso? Porque ele ia dar o dinheiro pra ele E você acha que ele vai dar o dinheiro pra você agora? Não vai Você acha que vai? Não dá E você não sabe nem o nome do cara? Não E aí tá, quando que foi a primeira vez que vocês começaram a fazer isso? Foi umas duas, uma semana, duas semanas Eu sabia O tempo que eles começaram a apertar Eu sabia E agora André, o que a gente vai fazer? Mas só que eu tô, eu tô encucada Você olha, olha o Instagram dele pra ver quem que foi que mandou mensagem Olha aí o Instagram dele, mostra pra mim o Instagram dele Tá Abre o seu Instagram aí, eu quero ver a mensagem Ok Já era criança Eu quero saber toda a verdade Vocês não falaram nem onde Dudu mora ainda Um tá falando que é lá no outro prédio e o outro tá falando aqui Qual que é o prédio? É nesse Ih Qual que é o prédio, Luca? É nesse Que bom, é nesse Hahaha Desempuxa, Luca Olha André Olha André Por que você tá mentindo, Luca? Você quer que eu fale pro seu pai? Não Por favor, mas não vou Então não mente Se você mentir e não contar a verdade pra gente Nós vamos lá na sua casa, bater lá na porta e falar com seu pai Não, por favor Ai, ai Tá Abre o seu Instagram que eu quero olhar e conversa com ele André, não mostra o Instagram dele né Ele é criança, a gente divulga a rede social dele e a gente se lasca hein André, o Instagram tá desativado Sabe por quê? Hum Ele mandou mensagem pra pessoa uns minutinhos antes que a gente subir aqui Porque ele falou que tinha pegado ele Você mandou mensagem pra ele? Por que assim? Pô, esse cara nasceu bandido então Pô, o cara manja muito Manja muito Esse cara nasceu ladrão, viado Esse cara aí cria total Peita da Nike, bonezinho da Under Armour Oclinhos da Oakley Pô Vamos ser honestos Under Armour e Nike cê deu uma forçada Mas porra Legal Você ficou com medo? Uhum Mano, meu Deus do céu véi Que que leva um menino cair num papo de um cara desse? Tá, me diga aqui Fora essa conversa Esse cara falou de onde ele é Não, ó A conversa que tem ali tá assim Oi Lucas Eu vi que você mora no mesmo prédio da Patrícia Não com essas palavras, mas mais ou menos isso Quer ganhar uma grana? Eu queria fazer uma brincadeira com ela Entendeu? Ele falou antes dessa conversa Antes dessa conversa Ele já tinha conversado com você alguma vez? Nunca Mano, como assim véi? Gente, ó Ó os pais aí É um alerta pros pais Ó Começa a olhar o Instagram dos seus filhos Começa não Puta Se olhar o Instagram da rapaziada do meu chat Porra Olha o Instagram do Lipe, meu moderador O cara chama as meninas assim E aí minha tchutchuquinha Bora de cinema? Bem do big Vamos no escurinho Lá no fundão Eu pago pra você Pô, esse cara é louco Pessoal dos meus moderadores Olhar a Insta do meu chat Aqui? Não Aqui não Aqui não Fimose Daqui já já Vamos tibetano Bora tibetano Já já Fimose Anotar quem tá conversando com seus filhos Que às vezes pode ser um doido aí E vocês nem sabem o que ele tá falando, tá? Sua mãe sabe que seus pais sabem que vocês fizeram essa brincadeira? Não Tá, mas e essa história da fantasia? Do palhaço? Como é que aconteceu esse negócio? Da onde vocês tiraram pra fazer um palhaço? Ah Esse cara ele mandou uma encomenda pra minha casa E eu fui lá Você passou o seu endereço pra ele mandar a encomenda? O que que ele falou? Que ia mandar essa fantasia? Que era pra vocês usarem essa fantasia? Isso? Ele mandou mais fantasia? Não Só essa? Não Mandou a máscara do palhaço que é mais luva? Tá, e aí? Aí você só usou, tipo assim Só mandou o seu amigo usar Por que que você não usou? Não tá bom, gente Ih Mas aí tá um bunda mole Vem, eu tô acreditando Eu não tô acreditando nisso Parece coisa de filme, mano Não dá pra acreditar Eu não sei nem o que falar Bunda mole ou não é essa aqui, as crianças? Muito bunda mole Andrei Não, mas, será que eu tô pensando? Ainda bem que foi só isso Porque, mano Um cara mandar uma mensagem pra esse menino Passou o endereço Como que pode? Como que pode? Tipo assim, o cara Como tem gente maldosa, mano? Como que pode? Alguma pessoa saber onde a gente tá morando Nosso endereço Mano, as pessoas descobrem Impressionante De onde que é? Impressionante Eu fico pensando, tipo assim A única ligação que tem na minha cabeça É com o cara do porão Tipo assim, não tem outra ligação pra mim Cara do porão? Pô, meu pau na tua mão Pô, o cara do porão já tá morto O cara do porão já tá morto Eu não consigo pensar em outra coisa Porque o pessoal do canal, inclusive, tava falando sobre isso E como é que o cara do porão descobriu onde a gente mora em Manaus? André, eu não sei Eu não tô acreditando Tipo assim, eu tô chocada E isso também significa uma coisa Ele não tá aqui Isso tá muito estranho Se ele precisou das crianças Eu não tô me ligando Quem? Minha mãe Oi, mãe Não, é... De aqui embaixo De quando eu vou... Já pra subir? Sai Sai Que aí? O que a gente faz? Talvez eu vou ter que ir Antes que meus pais expliquem Tu vai ao caralho Tu vai ficar trancado no cativeiro até tu desembuchar Eles tão muito bonzinho com tu Eu ia te trancar no cativeiro Não ia te dar comida nem fudendo Tu me encheu o saco por uma semana Vou te fazer sentar no milho e comer palha Porra Folgado pra caralho essa criança Folgada pra caralho Vai ficar... Porque eu Quando fazia bagunça Meus pais me colocavam pra ficar de joelho no milho De joelho na bacia de milho Todo empapucado É... Mas eles não falaram nada ainda, amor O que a gente vai fazer, André? Vamos segurar os meninos aqui? Não tem como, André Vamos lá falar com o pai dele Acho que a gente vai falar com o pai de vocês Ah não, por favor Ah não? Então é o seguinte, André Vocês... Vem cá, vem cá, vem cá Você promete que amanhã Vocês vão voltar aqui em casa pra gente terminar essa história Hahaha Vai sim Vai sim Confia Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês sabem que os porteiros sabem Eu não sei onde vocês moram Mas os porteiros sabem Se eu falar o nome de vocês, eles sabem onde vocês moram Então é o seguinte Eu vou combinar com vocês amanhã Seis e meia Pra vocês estarem aqui Seis e meia da tarde Porque eu imagino que vocês estudam Então seis e meia da tarde Eu vou combinar com vocês aqui No meu apartamento Se vocês não aparecerem Eu vou lá na portaria Eu vou descobrir onde vocês moram Eu vou contar com o pai dos dois amanhã Tá bom, tá bom Tá ok? Sim Se você não vier aqui eu vou contar Se você não vier eu vou contar Combinado? Porque eu quero saber toda a história E ó, é o seguinte Vão chamar esse Dudu e falem pra ele que eu vou atrás dele também E? Se ele não vem também E? Falem com ele pra ele vir Se não eu vou atrás dos pais dele E? Que eu quero saber essa história a limpo Ok? Então tá, vocês estão liberados Vão pra casa Nada de mandar mais mensagem pra essa pessoa Que tá mandando mensagem pra você E se ele mandar mensagem de outro Instagram Trate de me contar Tá bom? Tá bom E? Agora eles estão morrendo de medo Uhum Os dois estavam mó trem balinha Atacando Agora tá peidando Pô, isso aí não é tropa do C não, véi Se for não é mais Se vocês não tiverem que amanhã até seis e meia em ponto Eu vou lá na portaria Eu sei o nome de vocês E o porteiro vai passar pra mim Onde vocês moram E eu vou bater na casa de vocês Ok? Vocês estão bem avisados, né? E nós vamos mostrar todas as filmagens pros pais de vocês Ok? Por favor, não Tá? Ok, então Tchau Mano, eu não tô acreditando, véi Ai, André Caramba, viu? Pô, seria maravilhoso Se ele só pega e toca a campainha e sai correndo, tá ligado? Pô, o vídeo ia fechar incrível Só isso Mais nada Só isso Agora a gente tem que descobrir, André Quem que tá por trás disso Porque tá abusando até criança pra fazer isso Amor Só isso A gente tinha que ter pressionado mais esses meninos André, os meninos tão mais assustados que não sei o que Eles são criança, André A gente tem que entender isso também Mas só que a gente botou maior pressão Que se eles não estiverem aqui a gente vai contar pros pais deles Será que o menino vem amanhã também outro? Será? Eu não sei Só sei que, ó Porque ele é maiorzinho, aquele menino é ligeiro Será? Ele é ligeiro, ele é mais velho Pois é, então se eles não tiverem aqui Porque quem fez compromisso com nós fez esses dois Se esses dois não tiverem amanhã aqui seis meninos Vamos atrás dos pais deles aí Vai ficar coisa, vai ficar sério Tá? Tá Então é isso Gente, vocês estão acompanhando tudo isso aí Deixa o like de vocês Porra Esse aqui foi da hora Pô, esse aqui foi da hora Agora eu quero saber o que vai ser